O Trapa News de hoje está no ar e o assunto em pauta é economia. Será que comprar legumes e verduras no supermercado sai mais caro que na Feira Livre? A nossa equipe visitou esses dois lugares e comparou os preços. Você, consumidor, já deve ter percebido que ultimamente fazer a feira está pesando no bolso. De acordo com a SEASA, a Central de Abastecimento Alimentar de Pernambuco, os preços dos produtos cresceram no último ano até 400%. Nós fizemos uma tabela comparativa nos anos de 2012 e 2013. Confira a diferença. O tomate extra, que em 2012 custava R$ 1,40, agora em 2013 custa R$ 3,20. O tomate de primeira, que em 2012 custava R$ 0,68, esse ano custa R$ 2,00. A batatinha é o legume que está mais caro. Em 2012 custava R$ 1,00 o quilo e agora custa R$ 4,00. A cebola custava R$ 1,40 e agora custa R$ 3,25. A cenoura extra, que antes custava R$ 1,70, em 2013 está R$ 3,00. O repolho era R$ 1,70 e agora R$ 3,00. E o pimentão, que custava R$ 0,35 a unidade, agora custa R$ 0,60. Esses valores são com base nos preços das compras feitas em atacado na Seasa. Eu visitei um supermercado aqui da região que tem um setor de hortifrutas. Dá uma olhada nos preços. Nós viemos mostrar para vocês que a diferença dos preços das frutas e das hortaliças, na Feira Livre e no supermercado, chega no máximo 20%. Aqui no supermercado da região, nós viemos ver o preço da batata inglesa está R$ 5,06. O tomate, o vilão da história, aqui custa R$ 4,39. E se a gente comparar com os supermercados do sul e do sudeste, o preço está quase pela metade. A gente está basicamente no lucro. A cebola aqui está custando R$ 4,66. A cenoura também está com preço elevado. Aqui está R$ 3,65. Para ajudar a gente a entender um pouco essa conta, a gente está aqui com a gerente do supermercado. É a Cristina Vieira. Cristina, como é que vocês aqui no supermercado passaram esse aumento que do ano passado para cá foi mais de 300% para os clientes? Olha, a gente vem na medida do possível. Não está repassando um valor muito acima do que o pessoal espera. A gente tenta acompanhar mais ou menos o mesmo valor da Feira Livre. E a gente busca também estar conseguindo preços diferenciados para os nossos clientes aqui. Sempre buscando promoções. A gente trabalha com o dia na semana voltado para a sessão de hortifruti, onde a gente consegue, com volume de compra maior, estar conseguindo preços para o pessoal. E isso vem fazendo com que a gente continue com a média de preços que vem agradando a nossa clientela. E com isso a gente vem acompanhando o mesmo preço da sessão, aliás, da Feira Livre. Inclusive, a gente está trabalhando com alguns produtos até mais baratos do que na Feira Livre. E aqui a gente oferece para o cliente um conforto que ele não tem na Feira Livre. Esse é o nosso diferencial. A gente traz qualidade, bom atendimento, está com produto diferenciado, com preço bom, com preço bem mais em conta do que a gente espera na Feira Livre. E com a comodidade que você só encontra no supermercado realmente. Com higiene, com espaço amplo, com aquela comodidade do cartão de crédito, da entrega em domicílio. E isso vem fazendo com que a gente tenha um diferencial. E mesmo com esses aumentos de preço que tiveram aí por conta de escassez de chuva, a gente não tem perdendo os nossos clientes para a Feira Livre ou para outros supermercados. A gente vem mantendo o nosso volume de vendas, mesmo com os aumentos, por conta desse diferencial que a gente oferece aqui. Nós fomos a uma Feira Livre local, onde tem mais variedades e você pode pesquisar os preços. Veja só. Nós estamos aqui na Feira Livre para mostrar e comparar os preços das frutas, dos legumes e das verduras. Aqui comigo está a Selma. Selma, eu queria primeiro que você falasse para mim o preço das verduras. Quanto está o preço da batata? Batata inglesa 5, 5, cebola 5, tomate 5, cenoura 4, pimentão 73 por 2, repolho também 4 e o chuchu 1 real a unidade. Como vendedora, como é que você percebeu a diferença nos preços? Desde quando o preço vem subindo? Porque ano passado eu vi que o preço da tomate variava entre 50 centavos e 1 real e esse ano já chega a 5. Como é que você percebeu o crescimento do valor? De novembro para cá. Novembro para cá ela aumentou bastante e varia mediante a qualidade da mercadoria. Tem tomate de 2, tem de 3, tem de 1,50 só que a qualidade é mais baixa. Então a gente prefere trabalhar com a melhor porque ainda que se venda menos, mas o cliente sempre leva para passar a semana toda. Então consegue consumir a semana todinha sem que venha ter perca. Essa semana até que deu uma caidinha, mas semana passada deu ela de 110, deu de 120, 100 reais. A média, que no caso é a segunda, 60, 70 e a mais fraca, 50, 45. Vocês compram o que? É uma caixa de quantos quilos? 24 quilos. Ciuda, você percebeu que o preço das verduras cresceu muito? Cresceu muito ultimamente. A gente vê não só nas verduras, mas também nas frutas, em tudo, né? Tudo subiu muito, acho que de vida seca. Pesou no seu bolso? Com certeza, acho que tem pesado no bolso de todo brasileiro. Você pesquisa antes de comprar ou já tem a banquinha certa para comprar? Sempre tenta negociar, como é que você faz para tentar diminuir um pouco o valor do produto? Em relação a frutas e verduras, eu prefiro comprar sempre aqui a Selma, por conta da qualidade dos produtos que ela vende e também o peso certo. Ela tem o peso certo e a qualidade dos produtos, como você está vendo, a tomate é de primeira qualidade, a batata tem sempre tudo novinho, é tudo fresquinho e a qualidade dos produtos dela é muito bom. Aí eu sempre compro a Selma, independente de pesquisa ou não de preço. Os preços na Feira Livre, como vocês puderam ver, estão um pouco mais caros que nos supermercados, mas a variação de preços na Feira Livre é de R$ 2,56 o tomate e no supermercado entre R$ 4,00 e R$ 6,00. Vale ressaltar que existem diferentes tipos de tomate e eles são classificados também pela qualidade. Este da Feira Livre, por exemplo, o mais barato de R$ 2,50 era de segunda. A dica que fica para você, consumidor, neste caso, é pesquisar as informações de que no supermercado as verduras e os legumes são mais caros que na feira. É um mito. O Trapua News fica por aqui e espera você na próxima semana com outros temas. Se você perdeu alguma coisa, algum dos nossos programas, acessa lá no Facebook, facebook.com.br.tv.trapua. e nosso canal no YouTube, youtube.com.br.tv.trapua. Lá você vai achar todos os nossos vídeos e os nossos programas. TV Trapua é o nosso novo olhar.